O ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um negro fake ou se existem negros trans que podem no passado ter se declarado branco e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Mas o que me intrigou muito, em que pese o tema do convite, é que o deputado vem me perguntar sobre questões raciais. Eu estou querendo saber qual é o motivo dessa pergunta e essa pergunta dirigida... Eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. Eu acho muito estranha essa pergunta porque eu sou ministro de Direitos Humanos e Cidadania. É um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. E eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, negro trans, negro fake, eu só acho que o deputado tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros, porque se tivesse, não falaria dessa maneira. O Lula tem? Eu estou falando. O Lula tem respeito? Deputado. Então, deixa o ministro terminar depois. Deixa ele terminar a fala depois. O que eu posso dizer é que o senhor não tem. E o senhor não está me respeitando nesse momento. Nossa, é absurdo, né? Ele grita e o Lula tem. Que cena, né, Josias? Essa sessão durou mais de quatro horas, né? O que a gente precisa se perguntar é, qual é o interesse público dessa sessão? O que foi debatido nessa sessão que se pareça minimamente com o interesse público? Nada, é zero. E a sessão é financiada, é 100% financiada pelo contribuinte brasileiro. Os parlamentares estão ali, os salários deles são pagos pelo contribuinte, a iluminação, o cafezinho, a água, tudo, tudo pago pelo contribuinte. O brasileiro devia ter direito de recorrer ao PROCON, para a devolução do dinheiro, porque o espetáculo é muito precário. Agora, como disse antes, o ministro manuseia duas ferramentas que o bolsonarismo tem muita dificuldade de compreender. Uma é a lógica e a outra é a civilidade. Ele responde de forma lógica e com educação às provocações que recebe. Aqui, o Bolsonaro, sabemos todos, que tem pouco apreço pela questão racial. Ele se referiu, numa palestra, aos quilombolas como se fossem gado. Disse que os quilombolas são... Ele mediu o peso de um quilombola em arrobas. Diz que o sujeito não servia nem para procriar. Então, o Eduardo Bolsonaro, ao se referir à questão levantada em relação à questão racial que foi evocada, porque o ministro passou a se definir como pardo, o ministro da Justiça, aí ele fala, será que é um negro trans, é um negro fake? Você vê que as expressões já são desairosas, desrespeitosas, e o ministro faz questão de realçar isso, como a demonstrar que o Eduardo Bolsonaro não tem apreço pelos negros. Ele tem a mania de fazer pegadinhas para filmá-las e jogar na internet. A reação do ministro desqualifica a pegadinha, mas, em geral, eles põem na internet só a parte que interessa a eles, não a resposta do ministro. E aí, essa questão dos milicianos também, que foi a questão anterior, levantada pelo Eduardo Bolsonaro, o próprio Flávio Dino já tinha utilizado esse argumento. É muito difícil bolsonarista falar de bandido, de miliciano, porque eles empregaram bandidos, eles homenagearam bandidos. O Flávio Bolsonaro homenageou bandidos na Assembleia Legislativa, no Rio de Janeiro. Bolsonaro homenageou milicianos na Câmara dos Deputados, quando era deputado federal. E a família Bolsonaro tem um relacionamento muito próximo com essa categoria. Estão ao redor do Bolsonaro o ex-sargento Fabrício Queiroz, o ex-capitão Adriano da Nóbrega, o Flávio Bolsonaro, que é um conhecido coletor de rachadinhas, ele empregou lá o Fabrício Queiroz como seu fiel escudeiro lá no gabinete, na Assembleia do Rio de Janeiro, terminou contratando a mãe e a ex-mulher desse capitão miliciano Adriano da Nóbrega, que chefiava uma organização conhecida como Escritório do Crime no Rio de Janeiro. Aí veio o Eduardo Bolsonaro falar de crime e o PSL... Você vê como a política virou uma coisa meio desqualificada de maneira geral. O PSL, que era o antigo partido do Bolsonaro, virou DEM. E o DEM cruzou com o PSL e deu origem, esse PSL do Bolsonaro cruzou com o DEM e deu origem à União Brasil. E essa legenda tinha entre os seus quadros a Daniela do Vaguinho. E tinha também a campanha encostada ali em milicianos do Rio de Janeiro. E o Lula transformou essa Daniela do Vaguinho, até outro dia era ministra do turismo. E também se apontaram os vínculos milicianos da ministra. Hoje ela já é ex-ministra. Então é tudo uma desqualificação muito grande. E esse espetáculo não deveria ser rodado na Câmara, Fabiola. Mas nós estamos convivendo com um número cada vez maior de espetáculos desse gênero. Na Câmara e também no Senado. A isso se reduziu a política. O contribuinte brasileiro não merece isso. Financia o espetáculo. Mereceria apresentações mais qualificadas. Mas estamos convivendo com isso num moto contínuo, com uma frequência que torna a democracia brasileira num regime desqualificado. E não mereceríamos isso. Mas o eleitor é corresponsável porque mandou essa gente lá para o Legislativo.